Olá, vamos começar o estudo do Evangelho de Mateus capítulo 2. O capítulo 2 tem 23 versículos, então não é um texto muito longo, dá para a gente estudar aqui tranquilo. Vamos começar no verso 1, a maldade de Herodes. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém. Aparece aqui, em dias do rei Herodes. O Novo Testamento registra quatro Herodes. Herodes o Grande, Herodes Antipas, Herodes Agripa I, Herodes Agripa II. O Herodes que quer matar o menino Jesus é o Herodes o Grande. Herodes ficou alarmado com a notícia que havia nascido um menino com a esperança de ser o rei dos judeus. E ele quer matar. E é interessante, deixa eu ler com vocês aqui o versículo 7 e 8. Com isto Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes, ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino. E quando tiverdes encontrado, avisa-me para eu também ir adorá-lo. Interessante o que ele fala, ele fala que para chamar os magos, para perguntar a respeito, fala que cuidadosamente a respeito do menino. E quando tiver encontrado o menino, que ele quer adorar também o menino. Olha como ele era mentiroso. Ele queria, na realidade, matar Jesus. E só para fechar aqui o versículo 16. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e todos os arredores, de dois anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão informara dos magos. Então nós vamos ver aqui que os magos vão dar uma volta, como a gente fala. Vão iludir o rei, porque os magos não tem interesse em matar Jesus. Então ele manda matar todos os meninos que houvessem nascido ali de dois anos para baixo. Uma curiosidade aqui, quando falo dos magos, no capítulo 2, a minha proposta aqui com vocês, eu não vou ler versículo por versículo, eu vou fazer aqui um comentário do capítulo, dos principais personagens do capítulo, tentando assim explicar todo o capítulo para vocês. Então eu penso que além de Herodes, é bom falar dos magos aqui. Quem que eram esses magos? Olha o verso 11. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se e adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Então a história se dá aqui, no capítulo 2, é que Jesus, tendo Jesus nascido lá em Belém, esses magos querem ir lá adorar Jesus, enquanto Herodes quer ir matar Jesus. E a tradição, que valorizou muito a questão dos presépios, sempre colocou os magos como três, e deu até nome para eles, Belchior, Beltazar e Gaspar. Mas se você ver na Bíblia, não aparece o nome desses homens. E também não aparece que eram três. Você pode conferir aí, fala os magos. Os magos. Então, quem que eram os magos? Os magos não é essa visão que a gente tem hoje de feitiçaria, de bruxaria, de magia. Não é isso. Para a época da Bíblia, mago, eram estudantes de teologia, estudantes de ciências naturais, de astronomia, que liam as profecias e aguardavam o cumprimento dessas. Lutero, na tradução para o alemão, Lutero traduziu como sábios, em vez de magos. Na Bíblia, em português, ficou magos. Mas talvez seria melhor sábios. Então, esses homens, eles não eram sacerdotes, realmente. Eles não eram judeus. Eles vieram de longe, eram gentios. Eram sábios. E vieram com a intenção de visitar o menino, o Messias. Que as promessas que diziam que nasceria. Que a estrela que apontava esse menino. E é interessante, sim, que o texto não destaca os sábios ou os magos. Não fala a roupa que eles estão. Não fala quantos são. Não tem muitos detalhes. Por quê? Porque o foco aqui não é os sábios ou os magos. O foco é Jesus. Então, o que eu penso que Mateus está nos dizendo aqui, é que se aqueles sábios vieram de tão longe, trazendo ouro, incenso, mirra, para adorar a Jesus, por que não os judeus também não deveriam fazê-lo? Por que os judeus também não deveriam adorar o menino Jesus, que nasceu? Esses magos que vieram do oriente até Jerusalém, fizeram uma longa viagem. Talvez naquela época não tinha tantas facilidades. Hoje um avião, um carro, um ônibus. Não, vieram talvez no deserto, castigados pelo calor, o frio à noite. Mas ali encontraram a casa onde o menino Jesus estava. E diz o verso 11, que eles entrando na casa, prostraram-se, adoraram, e abrindo os seus tesouros, olha que lindo, entregaram as suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Interessante essas três presentes, ouro, incenso e mirra. O ouro, ele é um presente nobre, de um rei, porque Jesus é rei. O incenso simboliza a divindade, porque Jesus é Deus. E a mirra era algo que era usado para embalsamar. Então a gente entende que aqui já era um anúncio que aquele menino era humano e estava destinado à morte. Assim, aqueles três presentes, especialmente o ouro, inclusive foram úteis para aquela família. que nós vamos ver aqui, que eles vão ter que fugir agora, por causa do Herodes. Então, qual a lição aqui? Que há verdadeiros servos de Deus em lugares que nunca imaginaríamos encontrar. É bonito isso em nossa vida. Às vezes a gente encontra pessoas que nunca imaginaríamos que fossem abençoar o reino de Deus, abençoar as nossas vidas. A fuga para o Egito, acompanhe aí, verso 13, e tendo eles partido, eis que apareceu o anjo do Senhor a José em sonho. Olha como José tem uma participação ativa. Ele disse, dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para matar. Dispõe-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Como nós falamos no capítulo 1 de Mateus, se você não assistiu, pegue aí o de ontem, o de Mateus 1, que a ideia é fazer uma devocional por dia com vocês. Mas em Mateus 1 a gente viu a importância de José. Às vezes a Maria tem um destaque e José fica nas sombras. Mas na realidade, Mateus destaca a vida de José. E aqui você vê José mais uma vez obedecendo. O anjo aparece para ele em sonho e ele toma a mãe e o menino e protege e foge. Ele obedece imediatamente uma ordem divina, o verso 13. Então, Herodes estava procurando Jesus. A morte estava à espreita do infante Jesus. E José precisou fugir. obedecendo o anjo que o apareceu em sonho. Assim, eles vão ficar lá no Egito por um tempo. Olha o versículo 19. Eles vão voltar do Egito. Tendo Herodes morrido, eis que o anjo do Senhor apareceu em sonho, José, no Egito. E disse-lhe, Dispõe-te. Então, o menino, a sua mãe, vai para a terra de Israel. Porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Dispôs-se ele, tomou o menino e sua mãe e regressou para a terra de Israel. Mais uma vez, José recebe a visita do anjo do Senhor em sonhos, dizendo que agora ele deve voltar, que Herodes já morreu. E, mais uma vez, José obedece. Há poucos registros nas Escrituras sobre a vida de José. Mas sempre aparece José obedecendo. Obedecendo a voz de Deus. Herodes, o grande, morreu. O seu filho, Arquelau, começou a reinar em seu lugar. José vai voltar com Maria e Jesus para a cidade de Nazaré. A lição que fica para nós aqui, mais uma vez, grande herói da fé, José. Grande exemplo de vida. Por hoje ficamos aqui. Faça uma pergunta na passagem de hoje, capítulo 2, que fala dos magos, fala de Herodes, fala da obediência de José. O que Deus fala com você nesse dia? O que a Bíblia está falando comigo nessa passagem? Eu creio que sempre Deus fala conosco através da sua palavra. Que Deus nos abençoe. que Deus nos abençoe. Quero que Deus te abençoe.